Hoje, realizando a entrega das fraldas geriátricas, doada gentilmente por nós e seus profissionais durante a capacitação em parceria da Brasfpix com o Crefito II, hoje estamos aqui fazendo a devida entrega. Bem, o Alphopatis do Cristina é uma instituição filantrópica, quase 100 anos de existência e vem agregando mulheres idosas. Temos atualmente 64 mulheres. Então, eu aqui, em nome do Crefito II, junto com o nosso time aqui, a família Crefito II, agradeço a vocês, os terapeutas e os terapeutas ocupacionais, que vêm realizando voações em nossos eventos e em nossas capacitações. Espero que vocês continuem entregando aqui na nossa sede ou subsede todas as voações e que vocês puderem, para vocês. Sejam mãos de Deus na vida de alguém. Muito obrigado. Nós agradecemos a vocês, a todos vocês. A nossa casa é uma casa sem fins lucrativos, que o nosso companheiro aqui esqueceu de falar. Vivemos de doações e precisamos muito de doações, de todo tipo de doações. Doação de fralda, de roupa, de móveis, de... enfim. Qualquer coisa, a pessoa liga para cá, pergunta se precisa e faz a doação, a gente vai buscar.